Hoje foi um dia de intensa movimentação na política brasileira. Entre tantos anúncios, um deles eu já havia em 15 de dezembro do ano passado anunciado. Sérgio Moro nunca foi candidato a presidente da República. Sérgio Moro, mais uma vez, comprovou aquilo que a gente já sabia. Um covarde que criou toda uma mídia em torno de uma suposta candidatura que nunca existiu para dar realidade, tentar garantir algum espaço em alguma chapa encostada ou como deputado federal ou senador muito mais preocupado com os processos que ele tem para responder do que ser alguém que possa, de fato, representar o povo brasileiro ou mesmo tentar construir um projeto de futuro para o nosso país. Sérgio Moro, Dallagnol, Alava Jato, representam um dos capítulos mais melancólicos, mais patéticos da história política do Brasil. Surgiram na cena política como paradigmas da moralidade e entrarão para a história pela porta dos fundos, como covardes, traidores, lesa pátria, que aviltaram a democracia, que aviltaram a economia, que perseguiram a Dilma ou Luna para ajudar a entregar o Brasil para o Bolsonaro e que agora tentam, de fato, ocupar aquele espaço que sempre foi o objetivo de poder da Lava Jato. Ocuparem cargos públicos, exercerem o poder, enriqueceram a Lava Jato, quebraram a economia nacional, destruíram importantes setores da nossa indústria, fragilizaram a nossa democracia, ajudaram o NG Bolsonaro, perseguiram o presidente Lula e a presidenta Dilma e agora tentam, mais uma vez, se apresentarem como salvadores do quê? Moro, você sempre foi uma farsa. Dallagnol, você sempre foi uma farsa. Dia 15 de dezembro eu disse, você é um covarde, você não vai manter essa candidatura até o final. Em março você vai retirar, para tentar talvez ser candidato a deputado estadual. É mais uma profecia que eu fiz com relação a Lava Jato e que a vida mostrou que eu tinha a verdade. Desmascarado, mais uma vez, Moro faz os seus apoiadores, faz os seus seguidores, passar vergonha, aliás, passar vergonha é uma especialidade de todos aqueles que acreditaram na Lava Jato e nos chamados Golden Boys de Curitiba.